O Ministério da Saúde publicou a portaria que decreta o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, que definia uma série de medidas para controlar a disseminação da Covid-19. A decisão da pasta foi motivada pela redução dos casos e das mortes por Covid-19 e pelo alto número de pessoas que já completaram o esquema de humanização contra a doença. O documento, publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira, diz que o Ministério da Saúde orientará os estados, o Distrito Federal e os municípios sobre a continuidade das ações do Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo coronavírus. A portaria entrará em vigor em 30 dias, para que o governo federal e as secretarias de saúde municipais e estaduais tenham tempo de se adequar à normativa. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.